Então o planejamento traz toda essa clareza, clareza do objetivo, clareza da meta, clareza do que você quer, clareza das tarefas que você precisa realizar, clareza dos compromissos. Quando você tem clareza da tarefa, você tem clareza do dia que você precisa realizar a tarefa, quando você tem clareza da duração da tarefa também, o horário que você marcou aquela tarefa, você começa a conseguir medir o tempo que você vai gastar para a tarefa. Você pode utilizar os princípios para você conseguir fazer, atingir o 8 menos 4, ou seja, você faz 4 horas, tarefas que você levaria 8 horas para poder fazer. E quando você faz o planejamento, semanalmente, você consegue durante a semana ter muito mais produtividade, porque durante a semana você não tem que pensar o que eu vou fazer. Você faz, simplesmente faz, porque você separou o dia em um horário específico para você se organizar, para você anotar suas tarefas, a data das tarefas, a hora para poder fazer a tarefa. E durante a semana, durante a mês e até mesmo durante o ano, você só faz, você simplesmente faz, você simplesmente realiza cada tarefa, aquele compromisso.